Formatura, festa de debutante, casamento, Bela Noivas e Companhia. Eu estou aqui ao lado da Nayute, diretora da empresa e essa equipe de manequins, né? E ela vai nos contar um pouco a respeito da Bela Noivas e Companhia. Bom dia, Nayute. Bom dia, Cláudio. A Bela Noivas e Companhia é uma empresa que está no mercado há mais de quatro anos e nós temos realizado o sonho de muitas pessoas. Telespectador, a partir de agora, o seu endereço para festas é Bela Noiva e Companhia, que está aqui na Nida dos Nogueiras, número 100, segundo piso, centro de Ribeirão das Neves. E os telefones, quais são? 3624-1029. 3624-1029, tem mais um, qual é? 8737-3022, você fala direto comigo. É isso aí, telespectador. Aqui você realiza o seu sonho.